E a sociedade começa a se manifestar por causa da violência no trânsito. De repente, os carros tomaram conta da cidade, como se não bastasse ao volante muitos motoristas nevosos, impacientes, imprudentes, pessoas que desrespeitam a lei. Daí, uma estatística que preocupa e gera o protesto das pessoas. De janeiro a setembro, foram registradas 63 mortes aqui em Aracaju. Comigo, a delegada de delitos de trânsito. Boa tarde, doutora Daniela Lima. Boa tarde, eu, né? A situação é grave, não? A situação é preocupante. O nosso trânsito tem uma alta taxa de letalidade. E essa situação é preocupante no mundo todo. Tanto que a década de agora, de 2011 a 2020, a ONU tem as suas décadas temáticas. Nós estamos vivenciando a década cujo tema de enfrentamento é enfrentamento à violência no trânsito pela ONU. E aqui em Aracaju, a situação não é diferente das grandes capitais. Esperávamos que fosse, porque era nosso costume, nossa tradição, ter um trânsito tranquilo, um trânsito pacato. Mas o nosso trânsito tem realmente uma alta taxa de letalidade. Nós estamos nos aproximando de 70 mortes no trânsito na cidade de Aracaju. Então o trânsito mata mais que muitas guerras no mundo e em Aracaju tem matado. Tudo bem que a cidade, os carros tomaram conta da cidade. Hoje em Aracaju tem carro demais. Sim. Todo mundo sabe disso. Antigamente a senhora saia do centro para a orla em 10 minutos. Hoje isso é praticamente impossível. Mas a consciência das pessoas, de muitos motoristas, deveria trabalhar melhor em nome do bom trânsito e diminuir também o número de acidentes e de mortes aqui na capital. As mortes e os acidentes no trânsito acontecem em razão da imprudência. Exatamente. Da imprudência, da negligência. Mas se nós formos olhar a questão de fundo, é mesmo uma questão de princípios. É mesmo uma questão de uma ética de compromisso com a vida e com o outro. Todos nós estamos no trânsito. Todos precisamos chegar. Em dados momentos nós somos pedestres. Em outros momentos somos condutores. Então todos nós protagonizamos ações no trânsito. O trânsito é inevitável. Todos nós temos que vivenciar o trânsito porque precisamos chegar. Mas muitas vezes nós nos deparamos com motoristas rudes, com falta de urbanidade, que imaginam que são eles os únicos que têm pressa e que precisam chegar. Essa falta de compromisso com o outro é que muitas vezes faz com que cometamos negligências, imperícias, imprudências, que vão gerar morte, que vão gerar consequências na vida nossa e das outras pessoas. E em função disso a sociedade começa a se manifestar. Em função da gravidade do trânsito, da irresponsabilidade. E as instituições também. Sim. Na verdade nós estamos nessa semana trabalhando na campanha pelo limite de velocidade chega de acidentes. Eu estou no limite. É o limite de 60 quilômetros na cidade de Aracaju. Justamente por conta dessas estatísticas. Então nós temos em Aracaju o CONCEPAT, que é um comitê formado por mais de 44 entidades entre órgãos governamentais e sociedade civil. Então a sociedade se organiza, não só as instituições públicas, mas a sociedade civil também, para dizer em Aracaju que basta de acidentes. Então tivemos mobilizações essa semana, ações educativas, na 13, em outros pontos da cidade. E aí no dia 22, na verdade seria o terceiro domingo, dia 18, que é o dia que nós reservamos em memória das vítimas no trânsito. Não vamos fazer no domingo, mas dia 22, vai ser celebrada uma missa em memória das vítimas do trânsito em Aracaju, na paróquia do Grajeru. Então é uma ação, não só da Delegacia de Delitos de Trânsito, mas do CONCEPAT, que congrega aí. Instituições públicas, como as polícias, a Delegacia de Delitos de Trânsito, a SMTT e a própria sociedade civil também. A legislação, a lei, enfim, do trânsito, ela deve ser mais rigorosa ou ela já é rigorosa? A questão não seria a do rigor. Talvez alguém discuta, defenda mais rigor, defenda menos rigor, mas eu penso que a questão de fundo é a questão da educação. Lógico que deve existir o compromisso dos órgãos que trabalham na responsabilização, para que todos aqueles que causam o acidente sejam responsabilizados. É importante que nós quebrimos a cultura de que o acidente de trânsito é um acidente. Um acidente é algo que aconteceu, que aconteceu inevitavelmente, na verdade, não acontece acidentalmente. Acidentalmente, que eu digo, na verdade, o acidente, ele é uma consequência de uma ação de alguém. Então, é preciso que se imagine que o acidente não é algo que estava escrito nas estrelas, que aconteceu em razão de ação de alguém que essa pessoa seja responsabilizada. Isso é muito importante. Mas, mais que isso, é preciso que os condutores e os pedestres sejam educados para um trânsito cidadão. A questão é de cidadania. Até a gente vê, tem um pedestre que precisa ter o cuidado e a sua própria responsabilidade em não provocar ele, acidente, não invadir, digamos, a pista, a rua, no momento, é indevido. E agora, agravado mais com o número de motoqueiros nas ruas. Sim. Dividindo o mesmo espaço. A velocidade terrível do motoqueiro com o carro trafegando pela direita, pela esquerda. Quer dizer, problema se agravando a cada dia que passa. É porque o compromisso no trânsito tem que ser o compromisso de todos, não é? Então, é o compromisso do condutor do veículo de quatro rodas, é o compromisso do pedestre, que não vai se colocar em situação de risco. Nós temos acidentes de trânsito que são causados, o pedestre muitas vezes é vítima, e se coloca em situação de risco, ele mesmo se coloca em situação de risco gerando acidentes. E, no caso dos motociclistas, óbvio, é um veículo que tem mais mobilidade, mas é um veículo mais frágil, né? Qualquer trauma ali naquele veículo tem consequências muito maiores do que em um outro veículo. Daí, porque com o aumento dessas motocicletas, aumenta também o número de traumas. A gente trabalha dentro do Concepat, a Liga de Trauma, que é uma entidade ligada à Universidade Federal de Sergipe de pesquisadores, tem demonstrado quantas estatísticas de traumas nos nossos hospitais estão relacionadas a motociclos. Cinco, seis motoqueiros por dia entram num hospital de urgência. Incrível. A velocidade de acidentes envolvendo motoqueiros aqui em Aracadil. Na verdade, os motociclistas são necessários ao funcionamento das cidades pela mobilidade, então a gente tem esse problema dos motociclistas em todos os centros urbanos, mas é uma demanda da modernidade, é uma demanda daquilo que as cidades precisam para funcionar, mas os riscos também existem nessas demandas. E os riscos têm que ser administrados por todos, é preciso a responsabilidade de todos para que esses riscos não venham a causar acidentes. Doutora Daniela Lima, ações educativas devem ser permanentes para que a pessoa veja a gravidade, os erros que ela está cometendo, se lembre sempre que tem a sua própria família envolvida nisso? Devem ser sim. Nessa semana nós estamos fazendo algumas atividades, como temos feito também na Semana Nacional de Trânsito, que passou agora no mês de setembro, mas são momentos em que a gente concentra atividades para chamar uma maior atenção. Mas essas atividades têm sido desenvolvidas pelos órgãos de trânsito durante todo o ano. E mais que isso, é preciso que essas atividades, essas são atividades que são feitas pela Delegacia de Eleitos de Trânsito, pelas outras polícias, pelo Concepat, mas mais que isso, é preciso que a educação do trânsito esteja presente, esteja presente nas escolas, nas discussões públicas, nas discussões da Associação de Moradores. É preciso que as pessoas se comprometam de que a segurança no trânsito é responsabilidade de todos. Então, essas ações devem acontecer sempre. Eu tenho a impressão, a senhora como Delegada de Delitos de Trânsito, muitas vezes chega à noite meio angustiada em casa, não? Sim. E a minha postura no trânsito mudou depois que fui trabalhar na Delegacia de Eleitos de Trânsito, de ver que as consequências do acidente de trânsito, isso foi uma coisa que eu aprendi na Delegacia de Eleitos de Trânsito, que as consequências do acidente de trânsito, elas não são as consequências daquele momento ali das providências, da chegada do SAMU, da chegada da Delegacia de Eleitos de Trânsito, da Polícia Militar, mas as consequências, elas vêm depois de quantos jovens que ficam incapacitados em idade produtiva, de quantas vidas que ficam marcadas para sempre por sequelas. Então, o acidente de trânsito tem consequências para muito depois daquele momento. Aquele é o momento das primeiras providências, mas as consequências mais graves da incapacitação, do trauma, dos traumas não só físicos, mas traumas emocionais que toda uma família vivencia em razão da perda de alguém do trânsito ou da sequela no trânsito. Então, é algo muito importante, é uma questão que deve ser discutida, que tem que se chamar a atenção, porque normalmente nós nos chocamos com os crimes violentos em que há um homicídio, em que causou um assassinato, dizendo na linguagem popular, em que houve uma comoção pública, em que há uma chacina. Lógico que esses fatos são chocantes, mas todos os dias, vidas e vidas são perdidas no trânsito. Fica aí o recado, porque é algo que deixa aflito qualquer pessoa. Senhora, eu, quem está nos vendo neste momento, e é preciso tomar a providência, e essa providência deve nascer do próprio motorista. Doutora Daniela, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E que chegue menos aflita em casa todos os dias, é o que eu posso desejar à senhora. Desejo que todos nós possamos chegar menos aflitos, que todos nós possamos ter um trânsito de mais responsabilidade e de mais gentileza. Amém. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado.